A CIDADE NO BRASIL Seis estrelas, impecável, muito fixe Cabem todo lado Foi muito bom, gostei muito São cinco estrelas Gostaste desta festa? Sim, muito Espetáculo, foi do melhor Gostei muito Foi cinco estrelas Cinco estrelas? Dez estrelas DJ que eu conheci até agora ao vivo mesmo espetacular Mesmo, à vontade Adorei, fui fantástico Sem palavras, obrigada Com alto som tivemos uma festa Fabulosa Pessoal super simpático, muito profissional Passamos todos um bom momento Muito obrigada Eu também adorei imenso Toda a gente se divertiu, foi sempre música boa Bem passada A gente se divertiu, suas crianças também Foi mesmo muito, muito bom Obrigada alto som Tchau 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 Tchau